Sakamoto, parece fundamental tomar medidas mais rígidas nesse momento para diminuir o número de não vacinados. Você acha válido cobrar, exigir o passaporte de vacinação, cancelar as festas de fim de ano, tanto no Brasil quanto no exterior? Olha, é fundamental o passaporte de vacinação. A exigência de certificado de vacinação é uma recomendação de uma série de médicos, está baseada na ciência, outros países já adotam para poder frequentar determinados locais. O Brasil não adota isso de forma sistemática, o governo federal não faz uma cobrança, por exemplo, para que viajantes estrangeiros que entrem no Brasil apresentem certificado de vacinação. É ridículo, você viaja para os Estados Unidos, precisa apresentar certificado de vacinação. Para chegar de volta, não há reciprocidade, ele não precisa. Porque o presidente da República não acredita em vacinação. O presidente da República, para alegrar, para animar, para excitar aquele grupo de seguidores dele, extremamente ideológicos, negacionistas, terraplanistas, eles fazem o quê? Ele faz essa pataquada de falar que não precisa, que isso é um atentado contra a liberdade. Vamos lembrar, e só para terminar, que não é só uma questão de liberdade individual. A liberdade individual, o importante é, mas quando entra a questão da qualidade de vida coletiva, da saúde pública, nós precisamos fazer um esforço para garantir não apenas a nossa vida, mas a vida de outras pessoas e por isso é importante se vacinar. E, Ana, e com isso também o mercado enlouqueceu com a chegada dessa variante Ômicron. Quais os principais prejuízos que a Ômicron já provocou na economia? Bom, a gente está vendo os números, como você colocou, Karen, a gente está vendo os números do mercado. A Bolsa, hoje até, e saiu aí uma recuperação, mas quando a gente olha o acumulado, agravado com a nova variante, a gente vê que, de fato, o temor é muito grande. Afinal de contas, tudo que não se quer ter de volta é a interrupção da atividade econômica e a volta de uma situação em que todas as pessoas vão para dentro das suas casas e a atividade sofre com isso, o consumo sofre com isso, a economia sofre muito com isso. E por isso que é tão importante, como o Sankamoto colocou aqui, enquanto o governo federal continuar com uma atitude negacionista, a situação tende justamente a ficar fora de controle. Porque o que o mercado precisa é de previsibilidade, o que o mercado precisa é de uma reação coordenada que nós não tivemos lá atrás e, pelo visto, não teremos. O que a gente vê é uma contraposição por parte dos governos estaduais, dos municípios, que esses, sim, estão fazendo o seu papel e estão tentando conter qualquer descontrole. Mas o governo federal, com essa atitude negacionista, ele continua propiciando essa situação de insegurança que contamina o preço dos ativos lá na frente.